Olá pessoal, estamos aqui na frente do condomínio Bruxelas, onde várias pessoas gostariam de já estar morando. Continuam pagando taxas de construção, aluguel e parcelas com juros. A CPFL prometeu ligar isso daqui até o mês passado e nada aconteceu. Por isso que nós temos a nossa CPI, por isso que questionamos tudo o que está acontecendo e não vamos descansar até que isso aqui esteja funcionando e entregue às famílias que precisam. Vamos cobrar juntos. Um abraço a todos.